Aê moleque, é o DJ SD, é o 061 Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Fica na pose gostosa que eu te soco na revolta DJ SD que te soca na revolta Bate a xoxota na piroca E a piroca te bate de volta Bate a xoxota na piroca Fica na pose gostosa que eu te soco na revolta DJ SD que te soca na revolta Bate a xoxota na piroca E a piroca te bate de volta Bate a xoxota na piroca E a piroca te bate de volta Cê copia não, pede pra fazer um feat E o que é o DJ SD? Parece um chum 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 skin E o Select